Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jenny e hoje eu vou falar sobre uma invenção chinesa que é uma meia peluda anti-pervertido. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo, né, um pouco de informação, o link para o livro Meu Amigo Homem onde você vai entender tudo aí sobre o universo masculino, então vai saber porque ele some do nada, enfim, várias dicas aí para você não sofrer nunca mais. Uma chinesa provavelmente muito incomodada aí com todos os assédios que ela teve na vida inventou uma meia anti-pervertido, então essa meia ela simula em muitos pelos, né, fica uma perna totalmente peluda. Existem outras invenções parecidas com essa, na Índia, por exemplo, um grupo de estudantes inventaram aí uma lingerie anti-estupro que dá choques no agressor equipada com um GPS. São invenções interessantes, mas a gente pensa que para a pessoa ter inventado isso, muita coisa deu muito ruim, né. A gente não precisa ir para a Índia nem para a China para saber que existem muitos casos de assédio. Inclusive aqui no Brasil, onde muitas mulheres dentro de transportes públicos já foram assediadas, homens que até já ejacularam em mulheres, porque existem muitos relatos desse tipo. E é muito lamentável que a mulher tem que passar, né. É triste a gente saber que uma meia peluda teve que ser inventada para proteger a mulher, né. Uma mulher não deveria vestir uma meia peluda, nem uma lingerie anti-estupro. Ela deveria ser livre para andar, vestir as roupas que quiser, andar de minissaia se quiser. Enfim, é lamentável a gente ver esse tipo de criação, apesar de ter uma inventividade, uma criatividade, os motivos que levaram essas mulheres a fazerem isso não são bons. Elas com certeza passarão por muitas situações difíceis que as levaram aí a criar uma coisa dessas. Eu trouxe essa matéria porque eu achei interessante, acho que a gente tem que refletir. A verdade é que a sociedade está cada vez pior em relação ao tratamento com as mulheres. E isso está reverberando até nas mais jovens, né, adolescentes, assediadas, estupradas. Enfim, a gente precisa ter mais consciência disso e lutar sempre contra isso. Não deveria ser aceitável uma mulher usar meia peluda, não deveria ser aceitável a gente pensar em lingerie anti-estupro. O respeito deveria estar sempre em primeiro lugar. E vocês de casa, o que você achou sobre esse assunto, meia peluda, lingerie anti-estupro? Me deixe aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se, apenas um clique, você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!